E aí pessoal, como é que vai? Opa, belezinha aí e bem-vindos a mais um vídeo E sempre tem o meu E no final Então galera, agora a gente vai fazer aqui Os eventos Do Blacklist 14, o Tass Olha a cara dele, feio do caralho Aqui Race Events Aqui Race Events eu já completei Mas eu não posso Feitar ele ainda, então tem que fazer mais Milestone Events Ok Bora lá Começar aí, então Com o seu Milestone Event Entendi, eu tenho que fazer alguma coisa lá? Ah, eu acho que tem que pegar a velocidade E pegar lá daquela coisa Não sei se tem que ser rápido naquele radar lá Vou tentar então Aê 104 Recuperar Police e Vidcam Continui Beleza, completei Vamos voltar pra lá então Gestão Events Tem um negócio dela nisso Acho que tinha que ir reto ali né? Vou pegar pra lá Vou pegar o Velocidão É a hora de eu competir contra ele É a hora de eu competir contra ele Ok Ok Bora lá Bora lá então galera Agora a gente vai Competir contra ele São duas corridas Acho que vai ter poder ser junto Só meu carrinho enquanto tudo louco É, mas eu deixei meu carro preto Ah, não lembrava Nossa, agora eu fui perceber Eu sou muito burro Vai lá Zero complete Então vamos Vamos tentar ganhar né Com esse carrinho que eu tô aqui Não sei se eu consegui alguma coisa Eu vou reformar ele Depois dessa corrida Ah, mas eu sou muito esperto Você tirou o que eu disse Não, foi culpa dele Ele que parou na minha frente Senão eu já tinha passado Como esses caras aí Sempre feiam em curvas Essas coisas Eu sempre vou tirar vantagem Nessas curvas Não Ó, mancado Agora eu recuperei já Olha lá Ó, já vou passar ele Bateu Parece que ele bate Viu? Sempre passo esses caras aí Com meu carrinho Nessas curvas Maldito, me passou Volta aqui Passei de novo Vou perder porque eu tô Opa, ele bateu em alguma coisa Perdeu alguns segundos Eu acho Mas eu já tô na corrida Vocês viram isso galera A experiência aparecendo Ai O que eu sempre falo e acabo batendo Cortei pro lado e cortei pro outro Pra sair no meio dos dois Se eu fazer uma super boa edição Agora eu coloco em câmera lenta Bom, tô bem Eu acho que tô com a corrida garantida É só eu continuar indo bem Esse carrinho não é ruim, ruim, ruim Mas dá pra ganhar É 80% já Então quer dizer que tá acabando E ele tá bem longe É só eu não vacilar Que eu ganho essa corrida Ai Ganhei, ganhei, ganhei Eeeeee, ganhei Bom, tenho segunda agora Eu ganhei Agora, bora pra segunda Segunda corrida Cadê o carrinho dele? Mais de novo Agora em outro Encer Em outro mapa Em outras ruas Olha Até na Nossa Esqueci o que ia falar agora Que extremamente ninja Tá ligado Tá ligado Olha Ele tá perto de mim Galera Ai Que medo Vai me passar Não Não vai mais Tirei uma boa distância dele Não tão boa Mas Dá pro gasto Mais uma curva Ai Bati Eu não vou pela contramão Que pela contramão Eu sempre me dou mal Então eu vou pelo meinho Aquelas partes Que tipo Não apareça os carros Bom Tirei uma boa distância dele Só que agora se eu bater Meu Deus Vai fazer uma estraga enorme Ai Caramba Que curva Não vai fazer mal Essas curvas aqui Porque eu Tô bem distante dele Ai Mas ele tá chegando Então é melhor agilizar Tá acabando a corrida Já Última Vou até soltar Adoro fazer isso Ganhei Derrotado Agora vou pro Décimo terceiro Rival Vamos ver Que eu posso pegar De bônus Próximo rival Victor Vaz Que Vick A build dele Eu não quero ler Sei que é noob Taz Já foi Agora o próximo É o Vick Minha namorada Chegou ali Vamos Claro Sim Você Vick Uma outra tem os negócio Do carinha Então Cala a boca, cala a boca Vagabunda Chiu Se acha né seu falhado Ta com nada eu acho que ganhei você lá pisando na tua cara Só espera Ninguém mandou roubar meu carro agora você vai sofrer Você vai sofrer Tchau Fechou o vidro na cara Eu vou direto lá na Blacklist 15 Agora to no 13 então Raça Event Sprint Eu sou mais rápido então bora lá Vamo lá Vamo correr Vamo correr Eu já passei Uiuuiui O acidente quase que pegou entre mim ainda uma curva? não maldito me passaram odeio essas curvas eu sempre erro já chego neles rapidinho mas essas curvas eu sempre passo falei maldito sai bagunça 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 passei no meio passei no meio vagabunda passei estou em segundo de novo bora lá ai volta aqui não ah o cara pegou o atalho e uma polícia junto ainda bem que eu não peguei o atalho nossa o login está lá na frente se eu não chegar antes ele vai chegar ava vagabunda me passando volta aqui ah não 80% faltando eu bati não agora eu perdi já vamos lá tá chegando já na perdi já vamos dar o restart e não vou por ali de novo vamos lá vamos lá bora lá bateu não não era pra mim bater maldito meu carro meio que derrapou ali aí eu acabei batendo opa vou passar os dois maneiros aqui já mas eu vou perder a posição pra eles nessas curvas aí falhado o 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 acredito o 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